Essa é uma bis 2018, estou com ela há 5 anos e hoje vou passar para vocês as minhas experiências que eu tive com ela no decorrer desse tempo. E já aproveitar e também passar alguns detalhezinhos em relação a painel, consumo e algum item negativo aqui que eu não me agradei muito. Então, vamos para o vídeo. Bom pessoal, antes de passar algumas informações e detalhes sobre essa bis, eu gostaria de colocar como é que foi que eu adquiri. Eu tinha somente um carro, mas eu precisava de uma moto para poder fazer algumas voltas, uma cidade, para minha esposa. Então, o veículo ideal seria uma bis, né? Então, o que acontece? Eu acabei olhando nos anúncios lá e encontrei essa bis até inclusive R$1.000 abaixo da tabela. E aí eu fui ver, pessoalmente, para ver o porquê do preço, apesar que estava em uma loja de motos. E o vendedor me disse que uma senhora que havia comprado ela, poucos meses ela viu que iria precisar de um carro. Então, ela deixou a moto lá de volta no mesmo lugar que ela comprou e acabou vendendo por um preço abaixo para vender rápido, né? Então, eu fui lá e comprei. Estava com R$2.300 e alguns quilômetros ali e com o manual certinho, chave reserva. E eu acabei, então, adquirindo essa bis aí R$1.000 abaixo da FIPE. Informando que em seis meses que ela andou, nesses dois mil e poucos quilômetros, é uma quilometragem baixa para seis meses. Mas, vocês podem ver, eu também já estou há cinco anos com ela e a quilometragem ainda continua baixa, né? Conforme vocês podem ver ali, não sei se dá para ver bem no visor, 18.577 quilômetros. Então, para o ano dela, é uma quilometragem baixa, né? Ou seja, ela tem seis anos de uso e com 18.000 quilômetros. Ou seja, rodou menos de 13.000 quilômetros por ano. Bom, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês aqui o painel digital da bis e as informações. É, só passando aqui, ó, nessa partecinha do meio ali, ó, vai acender a luzinha E, tá? Aquilo ali é um indicador de economia de combustível. Quando você estiver pilotando de uma forma econômica, aquela luzinha E vai acender. Então, aqui o canto esquerdo, o N de neutro. E a direita é o farol alto. Eu até vou ligar ela aqui, porque senão, não vai, ó. Então, botar no farol alto, ele vai ligar. É um indicador de farol alto. Aqui no canto esquerdo, abaixo do neutro ali, o horário. O velocímetro no meio, né? E o canto direito, então, aqui, a quilometragem total. Embaixo, possui o marcador de combustível. E aqui nos botões Select e Set, aqui nesse botão Select, você vai mudar o Trip A e o Trip B. Além de outra função que ele tem também para alterar e mudar ali o horário do relógio. E a direita, então, você faz a configuração do relógio junto com o botão Select. Informando, pessoal, a respeito do consumo, é claro que eu, no meu ponto de vista, não tenho nem que se questionar muito o consumo de bis, né? Porque realmente foi feito para ser uma moto econômica. Então, nem se comparar com outras motos maiores ou carros, até inclusive. Mas, como a gente anda dentro da cidade ali, ela está fazendo em torno de 50 km por litro. Como é que eu faço? Ela tem uma capacidade de tanque ali de 5 litros ou 5,5 litros. Alguma coisa assim eu não me recordo agora. Mas, a cada 200 km que eu rodo com ela, que ela geralmente tinge a reserva já um pouquinho antes. Então, eu vou lá e abasteço ela, né? Então, sempre quando eu coloco, eu coloco 4 litros. Então, ou seja, a cada 200 km que eu coloco 4 litros dá 50 km por litro. Já teve vezes que até fiz uma quilometragem maior em relação à quantidade de combustível colocado. Eu quero aqui agora informar para vocês um detalhezinho negativo que eu não gostei. Como é que faz para abrir esse banco? Eu bati a cabeça para, no dia que eu peguei ela, sabe como é que vai abrir esse banco? Nas bis aí, dos anos anteriores, né? Ela tinha, não sei se era desse lado ou do outro, um lugarzinho para te colocar a chave e então abrir o banco. Qual é o sistema de abrir o banco dessa bis? Não tem nenhum dos dois lados, ó. É um... Eu não acho prático, tá? Eu vou dar a minha opinião aqui. Então, pessoal, eu vou mostrar para vocês agora aqui como é que é a abertura desse banco. Eu venho na chave e empurro a chave para dentro. Continuo com ela pressionada e girando para a direita. E daí, então, conforme eu vou girando, aí eu tenho que puxar o banco aqui, certo? Se eu simplesmente... Está fechado ali de novo. Se eu simplesmente só pegar, apertar a chave e girar para a direita, ele não vai liberar. Então, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que pegar, apertar, girar para a direita e puxar o banco. E depois, sim, soltar a chave. Ok? Por isso que eu não gostei muito desse tema. É bem mais prático com a chave, gira a chave aqui. Bem prático, né? Das bis com modelos anteriores, com a chave você girava aqui e liberava o banco. Bom, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês aqui essa parte do... Bagageiro ou baú dela, né? Acho que é baú. Mas, enfim. A partir desse ano, 2018, foi um dos motivos também que me levou a comprar esse ano, 2018. Ela já vem aqui com essa parte um pouco maior. A bis do ano anterior era um pouco menor essa parte aqui para você colocar material, capacete, enfim, né? E, inclusive, tinha capacete que, dependendo da cabeça do camarada, como a minha, né? Às vezes o capacete era meio até ruim de fechar porque era um pouco menor. E, além de ser maior essa parte aqui, ela veio com a opção, primeira vez já em 2018, veio com a opção do quê? De carregar o seu celular aqui, ó. Né? Então, claro que tem que botar um adaptador ali, né? Para poder fazer o carregamento. De repente, você vai pegar um trechinho, né? Um pouquinho maior, ou precisar carregar o celular, eu deixo o celular aqui dentro e já carregando enquanto você desloca com a moto. Bom, pessoal, para encerrar o vídeo agora e dando as minhas considerações e opinião sobre essa moto. Reforçando, ela está classificada, talvez, acho que em motoneta, né? Não é em moto. Eu coloco moto aqui, que é uma forma da gente se expressar. Mas é uma ótima moto para andar no perímetro urbano. Não é conciliável, do meu ponto de vista, na minha opinião, de pegar rodovias e estradas com ela, principalmente, uma distância muito longa. Eu tive numa cidade a 200 quilômetros distante da minha. Eu precisei, infelizmente, eu fiquei um período sem carro ali. E o meu único meio de deslocar para essa cidade era com ela. Eu vi que tinha um certo risco na estrada, porque, além das carretas passando, passei por cima de pontes longas, e onde também tem muito vento na parte onde eu passei, e ficou, assim, muito arriscado. Ela balançava muito, eu quase perdi o equilíbrio. Eu tive que, até, inclusive, reduzir a velocidade para ela ficar mais firme no chão. Então, vejo que não é conciliável deslocar ou pegar rodovias federais aí que tenha um fluxo maior de carro e de velocidade maior. Então, só em caso de necessidade mesmo é que eu fiz isso. Mas, na cidade, é uma ótima moto, bem prática para estacionar, para andar. Então, assim, você faz as voltas que precisa fazer na cidade de forma rápida, né? Pelo menos era esse o objetivo que a gente usava ela. Com exceção de um tempo ali que eu acabei usando ela para ir para o meu trabalho. Então, fora esse ponto negativo do banco que eu passei para vocês, no demais eu não tenho o que reclamar, né? Então, claro, não é que é isso que a gente vai deixar de comprar moto. Mas eles poderiam ter feito uma... Continuar colocando aqui a chave para levantar o banco aqui, abrir o banco. Porque acabou um dia, a chave rodou e não abriu o banco. Então, não tinha documentos aqui dentro. Até meu filho que estava usando. Ele tinha documentos, tinha coisa para pegar e a chave começou a girar. Ou seja, e agora? Então, eu levei em uma oficina e segundo o mecânico lá da oficina, ele disse que passa um cabo por baixo aqui, por dentro da carenagem, para poder, na hora que gira aqui, puxa o cabo e o cabo libera o banco. Segundo ele, né? Eu não sei, não posso dizer nada em relação a isso. Que daí até para trocar esse cabo, teria que abrir toda a carenagem dela para poder arrumar. Então, assim, eu praticamente não gostei muito desse sistema. O pessoal lá da Onda, sei lá, a pessoa responsável, o engenheiro, poderia ter continuado ou então fazer um outro procedimento mais prático do que essa forma de abrir o banco dela aqui. Em relação ao que eu gastei nesses cinco anos, além de combustível e o óleo motor, eu troquei um tempinho atrás, agora foi pneu traseiro. Daqui a pouco já está na hora de trocar o dianteiro também, né? 18 mil quilômetros rodados. E a bateria. A bateria é uma coisa que até estou me admirando, porque são seis anos de uso, né? Alguns meses com o primeiro dono e esses cinco anos aí comigo. Nunca troquei a bateria. E continua funcionando perfeitamente. Então, olha só. Perfeitamente. Então, eu estou muito admirado dessa bateria que vai estar todo esse tempo, né? Então, ótimo veículo, ótima moto para esse uso urbano aí. Ok, pessoal? Então, eu queria deixar registrado. Se você tiver alguma dúvida aí, alguma coisa que eu não passei nesse vídeo, quiser me perguntar ali nos comentários, você coloca nos comentários ali e eu estarei respondendo. Ok? Se você não é inscrito no canal, já se inscreva e deixe seu joinha para ajudar o meu canal. Ok? Até o próximo vídeo, então. E aí E aí Obrigado.